Então, Selma, o que fazer se as minhas vendas começarem a cair? Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie e hoje eu vou falar pra você o que você deve fazer se as suas vendas começarem a cair. Primeiro ponto, se as suas vendas começarem a cair, você vai começar a perder dinheiro, você vai ficar insatisfeita, você vai perder o ânimo de costurar, talvez você não perca o ânimo de costurar, talvez você goste tanto de costurar que você continue animada ali mesmo com as suas vendas caindo, mas se as suas vendas caírem, como que você vai ter dinheiro pra reinvestir? Pra investir em mais materiais, então é uma preocupação muito grande, eu sei que uma preocupação sua, uma preocupação de muitas alunas minhas nessa questão das vendas, então a gente precisa ter o cuidado de fazer com que as nossas vendas não caiam. Sabemos que tem alguns meses no ano, por exemplo, janeiro, é um mês fraco de venda, então a gente precisa usar vários meios pra vender, porque se você sabe vender de várias formas, sabe vender com a pessoa ali no 1 a 1, sabe vender pelas redes sociais, então você precisa saber vender de várias formas, porque quando a sua venda ficar ruim, quando você começar a vender menos, você vai usar outros meios de divulgação, de oferecer as suas peças, talvez você oferecendo, né, levando lá até a pessoa, você já não está vendendo tão bem, por exemplo, no mês de janeiro, que é um mês fraco de venda. Então você precisa usar outros meios, você precisa divulgar melhor as suas peças, você precisa falar mais delas, você precisa postar foto das suas peças e uma coisa bem interessante é fazer promoção no mês fraco, no mês ruim, ou você guarda tudo, para de vender, que é uma coisa que eu acredito que você não pode fazer, a não ser que você tira esse mês para as suas férias, né, que seria interessante, mas se não você precisa usar estratégias de venda, usar outros meios, né, usar meios melhor para você poder não parar de vender, mesmo, né, com o tempo ruim, mesmo com o tempo onde as suas clientes não estão tão interessadas, porque não tem dinheiro para poder investir, e assim elas perdem o ânimo, né, então você não pode desanimar, você não pode parar, você precisa usar, né, suas estratégias, seus meios para poder vender. Então, eu mesmo, eu tive uma experiência negativa quando eu comecei a costurar, porque, né, eu sempre vendi muito bem desde o meu início, assim que eu comecei, que eu aprendi, eu já comecei vendendo, 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 mas de repente eu precisei mudar da minha cidade, né, e ao mudar eu deixei lá as minhas clientes, e daí eu precisei usar, né, estratégias novas, daí eu precisei fazer diferente. Então, eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer agora para eu poder começar a vender como eu estava vendendo antes, né, eu não conheço ninguém por aqui, e daí eu comecei a tirar foto das minhas peças, coisa que eu não precisava fazer antes, porque assim que eu aprendi a fazer, eu já comecei a vender, então eu não tinha tempo para pensar em fotos, eu não tinha tempo para se preocupar que eu não estava vendendo. Mas de repente, quando eu mudei, deixei lá as minhas clientes, né, é claro que foi uma preocupação minha a questão das vendas, porque para costurar tudo bem, eu estava mudando para Goiânia, que ia ficar mais fácil até para comprar os materiais, então, na parte da costura só melhorou, mas na parte das vendas eu teria que conquistar novas clientes, mas com o meu tempo pouco, né, o que eu pensei para mim? Eu falei, com o meu tempo pouco, eu vou ter que costurar, eu vou ter que sair, eu não conheço ninguém ainda, eu pensei em continuar com as clientes que eu deixei lá, e foi o que deu certo, né, eu continuei, como que eu continuei com as clientes que eu tinha lá, se eu já não morava mais na cidade? Eu fui para as redes sociais, né, é daí que eu tenho essa experiência de venda desta maneira, então eu comecei a fazer foto de tudo que eu fazia, terminava o dia, eu fazia foto das peças que eu terminei, e eu enviava especificamente para aquelas pessoas das quais eu sabia que já gostava daqueles modelos, né, daquelas cores, então eu tirava foto da peça, né, e postava para muita gente, principalmente para aquelas pessoas que eu acreditava que elas iriam gostar, então já mandava, já usava outra estratégia de venda que é, fiz pensando em você, né, que realmente eu fazia assim mesmo, né, eu falava, fiz pensando em você, acho que esse aqui você vai gostar, né, então assim, fui fazendo isso com as minhas clientes, e daí elas começaram a, elas continuaram, na verdade, porque elas já compravam de mim, então elas diziam, quando eu mandava a foto para elas, elas diziam, nossa, que bonito, então o que eu precisava fazer? Eu tinha que levar até elas, né, e se ela gostou, né, e eu queria continuar vendendo, eu tinha que usar, né, um meio ali, então costurava durante todo o mês, e dois dias no mês, né, dois dias apenas no mês, eu usava para poder ir lá vender para elas, então eu fazia minha divulgação daqui mesmo, fazia as peças, terminava, porque assim, eu tinha que usar esse curto prazo, porque nesse curto prazo que eu parava ali, a costura, por exemplo, cinco e meia da tarde, o que que eu ia fazer? Se eu fosse sair para poder fazer vendas à noite, eu iria ficar muito mais cansada, né, iria dificultar para mim, porque no outro dia eu iria estar cansada para trabalhar, um horário ruim, horário em que as pessoas estão fazendo janta, né, e tudo isso, então eu preferi fazer dessa maneira, corri para as redes sociais e ali eu começava a fazer minha divulgação, e daí eu já, né, colocava uma data fixa, uma data fixa não, uma data certa, a cada mês que eu ia eu colocava uma data para o próximo mês, então já avisava, olha, eu estou indo tal dia do mês, né, normalmente final de mês, ou seja, comecinho de mês, porque um tempo que as pessoas, né, estão recebendo, então tipo assim, no dia dois, dia três, então eu estava indo, então eu falava, olha, tal dia eu estou aí levando para você ver, né, eu levava essa que ela gostou, né, e muito mais, e às vezes elas, claro que nem todas, né, por mais que goste, às vezes não quer comprar, ah, eu gostei, mas agora eu não posso, né, e o que que eu tinha para dizer para ela? Ah, então tá bom, não, claro que não, eu dizia, não, eu estou indo aí, né, estou indo, estou passando aí perto, né, estou indo aí na cidade, e vou passar aí pela sua casa, então eu posso passar para te mostrar sem compromisso, né, eu passo aí para você ver, você gostou, só para você ver, né, porque se você gostar, eu posso levar para você no outro mês, então eu vou levar para você ver na mão, porque ver na mão é bem diferente, então assim, quando eu chegava lá, o que que você acha, que ela comprava ou não comprava? deixava para o próximo mês? Era bem difícil, né, às vezes sim, deixava para o próximo mês, mas na maioria das vezes, né, eu negociava com ela, dava um prazo de pagamento, né, dava um prazo para pagar, e assim ela acabava levando aquela, e às vezes muito mais, quando não levava, encomendava, então assim, eu mantinha a fidelidade, mantive, né, a fidelidade das minhas clientes dessa maneira, então assim, você precisa usar meios, né, você precisa usar meios para poder você continuar vendendo, então, daí depois de você suprir as necessidades das suas clientes, de você ir, né, mostrar para elas, oferecer, mesmo que você ache que ela não vai comprar, mesmo que ela fale para você que não tem dinheiro, que ela está apertada, né, você usa dos seus meios para ela ou comprar naquele momento, né, ou deixar ela desejando a sua peça para comprar depois, vale muito a pena fazer promoção nesses momentos, né, fazer desconto, principalmente se o mês é ruim de venda, né, principalmente se o mês estiver fraco, assim como eu falei, principalmente o mês de janeiro, então é muito interessante você dar desconto, né, você fazer promoção, você fazer pontas de estoque, né, você pegar aquelas peças que está demorando um pouquinho mais para vender, fazer um preço bacana, por exemplo, se a sua cliente gostou ali de três conjuntos e ela está apertada, e ela diz assim, não, gostei de todos esses aqui, mas eu só posso levar um, não, espera aí, se você estiver vendendo a 60 reais cada um daqueles conjuntos, você fala para ela, leva os três que eu faço para você por 150, entendeu? Então a gente pode usar vários meios para não perder as vendas, para não enfraquecer as nossas vendas, para não ficar sem vender, tá bom? Para a gente poder não desmotivar, porque a partir do momento que você enfraquece as vendas, você, né, fica desmotivado, e aquilo ali vai, além de te desestimular, você pode quebrar, você pode ficar sem dinheiro, claro que é o que ninguém quer, né, e o que mais acontece, né, você perde vendas, perde dinheiro, e aí, pronto, não tem dinheiro para você reinvertir, você fez aquelas peças que estão paradas, e o que você vai fazer? Então usa todos esses meios aí, do qual eu te falei, né, se se encaixa aí em você, você pode usar esses meios do qual eu falei, e se não, você vai criar a sua estratégia, você vai criar o seu jeito para você poder não deixar as suas vendas caírem, tá bom? Porque o mais importante de, o mais importante do que você cortar e costurar com perfeição, é você vender todas as peças que você está fazendo, mas, se você utilizar todos esses meios, que eu te ensinei aqui agora, você sim, vai se tornar uma costureira bem sucedida, e eu acredito que é isso que você quer para a sua vida, né, eu tenho certeza, que é isso que você quer, não deixar as suas vendas caírem, né, e se tornar uma costureira bem sucedida, então, segue esse passo a passo aí, que eu te ensinei, que eu tenho certeza que você não vai perder vendas, ou seja, vai continuar vendendo, mesmo em épocas ruins, tá bom? Então, se você quer aprender mais comigo, né, ver mais vídeos como esse, não deixa de se inscrever no meu canal, se não é inscrito, deixa seu like, tá bom? E compartilha o vídeo também, se você tiver gostado, tchau, beijo, até o próximo vídeo.